Hoje no Rio de Janeiro, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, falou sobre o grau de dificuldade para identificar os responsáveis pelo vazamento do óleo que atingiu o litoral brasileiro. Era impossível combater isso na origem. As empresas de petróleo e a Petrobras estão preparadas para combater vazamentos de petróleo, uma vez identificada a fonte original do vazamento. E até agora, apesar de todos os esforços da Marinha, com o auxílio de outras Marinhas, não tem se conseguido identificar.